Que diferença, né? Você viu um monstro daquilo e pegou uma mulher linda dessa. É brincadeira. Aqui, ó. Se você meter a mão aqui, a mão faz assim, aqui dentro. Não pode meter a mão, entendeu? Pegou uma anel, uma anel! Não pode meter a mão, não pode meter a mão. Olha lá, olha lá, olha lá, Paulo. Olha lá, Paulo. O urbanato fechou aqui. Essas são as crianças abandonadas. Foi fechada a escola das crianças. Mas as crianças tudo... Tudo magrinha. Fazendo, tudo magrinha, fazendo protesto. Tudo fazendo protesto na porta da escola. Vai lá, Mariana. Deixa a carne de um vaso, você faz assim. Não ganhamos nem um grão, não ganhamos nem um grão. Tá aceitando a ação. Não, anda, cara. Pega lá, cara. Vai lá, cara. Aí no final você fala, aqui agora. Tá bom, moça, vai? Vai, Mariana. Olha a cara daquele menino lá. Olha o flageladinho lá. Olha como é que ele tá pulando com as pernas abertas, tá vendo? Que isso, para de coçar essa tringueleta aí, rapaz. Olha o que ele tá fazendo lá. Olha o que ele tá fazendo lá. Olha o... Olha o que ele tá fazendo lá. Não, vai tirar a baúda ali do caralho. Olha o que ele tá cortando... Não, que eu quero ver. Olha lá. Não, tu sai pra cá e não vê. Ele tá fora. Já te falei. Não é no meio da rua não, pô! Ué! É filho do vestuário, gente! Eu sou eu! Ok! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá!